E aí, gente! Alô, alô, mineiro! Pega! Onde mais tá com você, gente? Vem! A culpa é minha, não é sua Você não quer desculpar Não é isso, não é sua Mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa Fui de coração aberto, seu dava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei, gostei, queria mais Te esperei, fiquei no vácuo Vem! 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 Amor na minha raiva Amor na minha filha é alta Um contínuo pra dormir É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor na minha raiva Razão na minha espingaiada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram, vamos, eu vou correndo Eu vou correndo A culpa é minha, não é sua Você não me deve desculpar Fui eu quem misturei as coisas Mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa Fui de coração aberto, seu dava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei, gostei, queria mais Te esperei Fiquei no vácuo Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento é a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram mano eu quero ouvir vocês Amor da minha raiva, razão da minha raiva O motivo do meu sofrimento é a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram mano eu vou correndo Eu vou correndo Quem gostou faz barulho aí Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento é a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada Eu vou correndo Se me falaram mano eu vou correndo Eu vou correndo Isso tudo, se não fosse você nada seria possível Boa noite mineiro Amor da minha raiva, razão da minha raiva, razão da minha raiva